Olá periquitas! Cadê as periquitas da Gil? Periquitas, como estamos entrando num momento de finalzinho de inverno, começando a primavera e o sol tá querendo nos deixar em paz, a Gil quis trazer pra vocês hoje um produtinho que é multifuncional, dois em um, que ele pode ser usado para fazer prancha no cabelo, fazer escova ou para você usar como proteção térmica no seu cabelo então periquitas, se você quiser assistir comigo e aprender como cuidar e deixar seus cabelos protegidos hidratados, com brilho liso, brilho espelhado, pra deixar qualquer pessoa babando no seu cabelo então amores, vem comigo assistir esse tutorial mas antes você que entrou aqui no canal e que não é inscrito, inscreva-se para que você venha ser notificado e pra que você veja como o nosso universo de periquitas vips com dicas de dicas de beleza, para que vocês fiquem belas e lindas amores, não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, que é o Gilmara Carvalho Oficial onde trazemos dicas de beleza diferenciadas aqui do canal e onde vocês podem ver a sua periquita na sua rotina diária então periquitas, vamos precisar, amores, de maisena porque nós vamos, nessa misturinha, vamos precisar de um mingau de maisena então vamos precisar de maisena e de água então, amores, em uma panela nós vamos utilizar 4 colheres de sopa de amido de milho maisena, né? e 2 copos de água aí eu coloco o primeiro copo de água, né? e aí dissolvo, né? e levo para o fogo então, amores, vocês vão reparar que eu estou com a unha diferente que eu estou com a unha preta porque, na verdade, amores, eu utilizo esse mesmo tape de eu fazendo o mingau de maisena porque a gente acaba fazendo todas as vezes tá sempre utilizando a maisena, né? o mingau então, pra poder não ter que toda hora fazer a maisena então eu coloco porque eu sempre depois faço um potão e guardo na geladeira eu estou sempre usando entendeu, amores? então é por isso que nem todo vídeo eu faço toda hora o mingau então, amores, vai ficar naquele pontinho nesse ponto daí, ó, o mingau, ó tá? aí vocês podem fazer em quantidade até dobrar e guardar na geladeira, gente e vocês vão usando aí, amores, eu peguei uma folha de babosa grande porque eu depois aproveito para outras receitas e também conservo na geladeira então vocês vão bater até que dissolva tá? ó, tá vendo? eu botei parte para centrifugar e aí, amores, eu estou usando um protetor térmico mas isso é opcional tá? e eu estou mostrando que é um protetor térmico porque tem, ó para o calor do cicador porque no caso eu vou fazer para fazer prancha no meu cabelo então eu estou utilizando duas colheres de creme, de defrisante mas, gente, se vocês não quiserem vocês não precisam não precisam usar defrisante porque a babosa já faz esse trabalho de proteção tá, gente? então, agora nós utilizamos o mingau da maisena tá? e aí, gente, eu coloco e misturo eu vou estar deixando a receitinha assim, toda escritinha para vocês na descrição do vídeo tá? ou então vou fixar no comentário é, receitinha então eu misturo tudo tá? faço uma mistura homogênea tá, amores? é, esse é um defrisante é um protetor térmico aí vocês podem usar como finalizador e agora eu só vou colocar três colheres de soro fisiológico se você não quiser colocar soro vocês podem colocar uma água filtrada tá? e agora vai entrar 150 ml de babosa batida porque eu vou fazer esse defrisante ficar líquido tá, amores? para não pesar no fio do cabelo tá, amores? o que que acontece? a babosa ela tem um poder de hidratação de selagem do cabelo age como um protetor solar protegendo os fios do cabelo, gente trazendo trazendo hidratação, gente macia de fio do cabelo tá? verdadeiro selante de cutícula então, amores e maisena vocês sabem que é tudo, né? para o cabelo além de alinhar os fios trata também uma maravilha então, amores o soro vocês sabem que hidrata profundamente enfim e o protetor como eu disse para vocês é opcional mas como eu vou usar prancha então eu quis colocar tá? mas é opcional então, amores vocês vão ver que tem uns pedacinhos aí que eu não bati direito da maisena mas depois isso vai sair quando pentear então, amores aqui eu vou secar e vou pranchar mas vocês que são as cacheadas aqui do canal e que não quiserem usar prancha no secador vocês podem usar como um finalizador e não precisa de nada vai ser um um finalizador caseiro um creme de pentear caseiro com proteção com proteção com proteção né? ainda mais agora que a gente pega muito sol enfim e é isso, amores mas aqui eu trago como um defisante é um multifuncional né, amores? é um multifuncional tanto ele serve pra você fazer uma escova quanto ele serve pra você levar pra praia né? pra você proteger seu cabelo pra você usar diariamente porque vai proteger seu cabelo dos raios né? um protetor tá? natural pro suíço do cabelo e aí eu tô o cabelo de depois de seco eu quis dar essa alinhada pra vocês verem melhor porque na verdade na verdade a gente sempre faz uma pranchinha faz uma pranchinha só na raiz dela gente porque o cabelo dela é bem crespo e olha aí periquitas resultado final deste cabelo divo amores espero que vocês tenham gostado do vídeo e fala pra Gil mulherada que cabelo lindo é esse gente? Brasil que cabelo lindo é esse periquitas? quero vocês lindas mandando pra Gil depois que vocês fizeram esse protetor e mandar pra Gil o cabelo de vocês pra me botar lá no instagram nos nossos stories nos momentos das periquitas então periquitas um grande beijo fique com Deus e me diga aí que protetor térmico que vocês fizeram no cabelo da Gil que vocês amaram se vocês tiverem dicas de outros protetores fala aqui pra Gil pra Gil dá fazer pra vocês reproduzerem aqui no canal tá bom amores? então periquitas um grande beijo fique com Deus e até o próximo vídeo fui! tchau 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 tchau